A partir do Nelinho, olha o chute! Gol do Atlético! Nelinho é o nome dele! Número 4 na camisa para a alegria da torcida do Atlético no Maracanã! O gol do canta campeonato, Nelinho bateu a falta, Gomes não segurou, Catatau ajeitou para Reinaldo completar. Abre o 2, cruzeiro 1 para a final. Aí o Nelinho espantou a zebra, de falta diminuindo a frustração da torcida do Galo. Marcou o gol de impacto, final Atlético Mineiro 1, Democrata de Sete Lagoas 1. A cobrança de Nelinho veio de testa para o rei, subiu! Nelinho cobra a falta, a bola bate na trave, Renato confere o bonito, Atlético 2, América 0. Ficou o Cruzeiro, Marcin Catatau com a bola, recuando para Nelinho, cruzamento outra vez executado, lá em cima Bira, vai de cabeça, Luiz Antônio, gol! 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 Clube Atlético Mineiro! Um cruzamento bem feito pelo jogador Nelinho. Atlético na frente, Nelinho cobra o corner, do outro lado Osmar de cabeça joga no meio, Reinaldo também de cabeça, marca o segundo, final, Atlético 2, Grêmio 1. O quarto falta na entrada da área, Éder passa o pé sobre a bola, mas se bate é Nelinho, Atlético 4 a 0. 2 a 0 para o Atlético Mineiro, 13 minutos. Nelinho forçava a passagem ali o jogador Gilcimar. Nelinho toca, tendo o futebol moderno que quer o Paulinho de Almeida. Nelinho já ganhou do Gilcimar. Miranda, outra bola para o Nelinho, voltando para o Miranda. O Éder passou errado a bola ali, o Nelinho se virou. E o terceiro fez lembrar os velhos tempos de Nelinho, uma falta muito bem cobrada. O goleiro falhou, 3 a 0 o Atlético. Éder, com a cabeça virada para os Emirados Árabes, pegou a bola no meio de campo e saiu triblando todo mundo. Até que fizeram falta nele. Nelinho bateu e marcou, Atlético 2 a 0. Nova falta pela direita, o Éder saiu. Nelinho. Do Atlético. Nelinho é o nome dele. Número 4 na camisa. Alegria da torcida do Atlético. Alarm fase 1, com essas situações. Galier vê que é muito bom, Nelinho. O Schildweiler. Nelinho na cobrança. Partiu o Mané. Goool do Atlético. Nelinho. Nelinho cobrando forte. Um chute seco. Reinaldo vai puxando o contra-ataque do Galo. Na tabela, Nelinho. Olha o lance. É aberto. Gol! Desenhado. Traçado. Pintado. Pelo ataque do Clube Atlético Mineiro. A cobrança de Nelinho. O rei tocou para baixo. Nelinho vai na cobrança. Agora não tocar. Nelinho bateu. O golaço, 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 golaço de Nelinho. 20 minutos no primeiro tempo. Depois de muita catimba. Nelinho com a categoria que deu, Nelinho. Foi lá. Tocou na bola com muita rosca. Ela passou na barreira. E foi para o fundo do filó. Nelinho bateu a falta no canto direito. O goleiro Roberto ainda tocou na bola, mas acabou dentro do gol com bola e tudo. Uma bomba de Nelinho na cobrança da falta e mais um gol do Galo. 2 a 0. Vem Nelinho. Tocando. É gol. O laço do Galo. Nelinho que acertou em cheio. O pessoal do Cruzeiro nem viu por onde a bola passou. 36 e meio. Nelinho amplia. Agora 2 para o Galo. O Cruzeiro não tem... Talvez o pé, deixando para o Nelinho. Bateu o Nelinho, subiu o rei, meteu. É gol. Bota. Momento Edson, momento Edson. Vai bater o Nelinho. Vai caminhar a bomba atômica. Caminha Nelinho para a cobrança. Atenção correu o executor. É que o Cruzeiro é gol. Nelinho bateu o córner. A bola fez uma curva no rebote. Everton e Peixinho. 2 a 0, Galo. Falta pela direita. Nelinho bateu com a violência que Deus lhe deu no ângulo. Sem chance para o goleiro Cícero. Preparando-se Nelinho para a cobrança. São Paulo, 1 a 0. Aí Nelinho. Gol! Nelinho de pênalti. Aos 15 minutos e 30. Prepara-se Nelinho para a cobrança do córner. A bola vem toda torta. Quer ver? Olha a curvita. Passou. Oliveira. Gol! Do Atlético Oliveira! Eu chamei a sua atenção. A bola veio toda cheia de curva. Trazendo Nelinho. Colocou em velocidade o Sérgio Araújo. Gui era mesmo do Galo. Contra-ataque pela esquerda. E uma bela conclusão de Everton na saída do goleiro Márcio. Atlético 3 a 0. E olha o quarto do Atlético. O centro foi de Sérgio Araújo. A festa do Galo continuou. Agora o golaço foi de Renato. Aquele que foi do Guarani, do São Paulo, do Botafogo, do Rio. Atlético 5 a 0. Aí Minas Gerais se levantou. O Atlético diminuiu depois desse córner. Nelinho bateu. Elzo fez de cabeça. Aí Nelinho. Bateu direto o Nelinho. Gomes bateu roupa. Luizinho! No ferro pelo lado de fora. Mas o Gomes agora se assustou. A bola foi cheia de graça do Nelinho. Aí no espaço vazio ali o Nelinho. Bateu de rosca. Passaram dois. Renato e Edivaldo. Prepara-se Nelinho para a cobrança 0 a 0.45. Primeiro tempo no Mineirão. A responsabilidade é do Nelinho. Concentra-se Nelinho. Vai para a bola. Está no filó. Com a categoria que Deus lhe deu. Mandou Zé Carlos para a direita e a bola para a esquerda. Galo 1 a 0. Galo 1 a 0. Galo 2 a 0. Galo 1 a 0. A bolude. Abertura